Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco, se você acabou de chegar no vídeo já escreve nos comentários figurinhas da Copa figurinhas da Copa Vou preparar esse do Copa do Mundo esse amanhã é esse Eita Esse é o álbum, tá escrito Marcos Tá escrito Marcos, muito bem, esse daí é seu álbum Vamos abrir esse Vamos abrir todos esses pacotinhos Olha isso galera, a gente tem 10 pacotinhos novos pra abrir Tem o álbum do Marcos Esse daqui é o meu álbum, que eu vou continuar colando também Que a gente parou no número 500 E aqui a gente separou todos os montinhos Organizado por números Esse é o número 500, que a gente vai começar agora aqui Esses são Essa figurinha do Marcos, que tá aqui escrito Marcos Que ele vai colar E essas são as figurinhas Para troca que a gente tem, que já tem bastante Também, tá preparado? Sim! Vamos começar? Vamos começar esse abrir Muito bem, esse aqui é o terceiro vídeo De álbum da Copa do Mundo, que a gente grava aqui no canal Se você não assistiu os dois primeiros Volta e assiste, que tá muito legal Que foi a gente colando até a figurinha número 500 Vamos continuar agora, até completar? Oh yeah baby! Vou te ajudar só um pouquinho assim, tá? Você que termina de abrir Vamos ver se vem alguma figurinha rara Marcos Ó, esse daqui é pra você E esse daqui é pra você Eu vou abrir esse aqui, ó Vamos ver se veio alguma figurinha rara A gente tá precisando de muitas figurinhas raras Opa, ele é que cabelo Cabelo? Deixa eu ver Cabelo? Cabelo Ah, o cabelo dele tá muito style Epa, esse daí tá triste Ih, esse daí tá triste Tá muito bravo, né? Sim Deixa eu ver Olha, ele tá muito triste Opa, coche Agora é o último pacote O último pacote Vamos ver Veio o Denis Veio o Bernardo Silva Roman Sainz Kyle Walker E Aaron Gunnarsson Tioca! Muito bem Vamos colar? Ó, primeiro essa daqui O João Mário O número é 122 Esse é 122 Não, esse é 121 Olha aqui o número, ó Um, dois, dois Tá vendo? Tem que procurar Tá por aqui, ó Por aqui Vê onde tá Vê onde tá Tá... Aqui Aí, muito bem Papai, tô 122 Mas, te ajuda? Tem que procurar Pai, ó Eu tô aqui Ó, pai Eu tô aqui Ó, pai Mais devagar Muito bem Epa, pai Ó, esse assim Esse sim Ó Agora você sozinho Ó, ó Mais devagar Porque tem Ó Bem devagar Ó Muito bem Campeão Esse tá feliz Esse tá feliz Os dois tão felizes, né? Né? Muito bem Ó, esse foi assim Sabe de que time eles são? De Portugal 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 Muito bem Eu já vou começar pela número 500 Que é onde eu parei Que é o... Que... Já tchou Papai, esse não, né? Esse não? Qual é o seu número? Deixa eu ver Tem número... Deixa eu ver qual é o seu Vira 167 Tem que procurar o 1 O 6 E o 7 Tá nessa página aqui A ver, a ver Vê se você consegue Aqui Aí, muito bem Papai Mbappi Quer ajuda? Papai, ó Que você pode ser aqui Né? Muito bem Onde vai essa figurinha? Aqui? Ah, 197 Sim Ah, vou colocar Mais, mais Devagar Bem devagar Deixa eu ver Uou Muito bem Tem que passar a mão assim agora, ó Pra terminar de colar Muito bem Tá, ele tá feliz Ele tá feliz, né? Ó, galera Essas foram as que eu consegui Pro time da Coreia E agora eu vou começar a colar Bélgica Já conseguimos aqui o time Logo de cara Oi, é baby Vermelho, 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 vermelho e preto Vermelho e preto E amarelo É a cor da bandeira Vermelho, amarelo e preto Olha isso, galera Quase completamos essa página da Bélgica A segunda Tá faltando só o 523 E aí que tá faltando duas Papai já faltam esse e esse É, faltam esse e esse Se para faltar Dois Muito bem Eita, chegou a vez do Pelé agora Essa daqui é rara O Pelé Legends Eita, quase que eu erro Pronto, galera Terminei de colar todas as figurinhas que faltavam Dessa última página das figurinhas raras, ó Consegui o Pelé Legends E o time da Alemanha também Faltam todas essas Do Japão falta muita ainda também Colômbia a gente conseguiu bastante da primeira página Mas ainda falta Senegal, tá quase completa essa página Polônia Inglaterra Conseguimos bastante também Da segunda página Viu emblema também Olha que legal esse emblema Uou Tunísia Panamá Bélgica Tá quase completa Faltam três E a Coreia que eu mostrei pra vocês Eu acho que eu consigo completar o álbum em mais um vídeo Se vocês quiserem ver o processo até o álbum ficar completo Deixa aqui nos comentários pra eu ficar sabendo Que eu faço mais um vídeo além desse aqui que a gente fez hoje E olha o que a gente comprou hoje Ovo surpresa da Copa do Mundo A gente achou no posto de gasolina né Marcos Uhum Bom eu não A mamãe achou Vamos abrir Vamos abrir São iguais Tem dois azuis E a gente pegou esse daqui também Que é o vermelho Qual que a gente abre primeiro Esse O azul Então vamos abrir Vamos abrir O que será que vem dentro Marcos Eu tenho chocolate Não tem chocolate? Não não Ah eu achei que era chocolate ou figurinha Eu achei chocolate Então o que vem? Ah Fecha Ó Eu tenho esse Eita Eu tenho esse Veio bolinhas Deixa eu ver Ó Veio com bolinhas de doce E veio um jogador pra gente montar É um jogador de Portugal Marcos Vamos abrir Vamos abrir Todos primeiro e depois a gente monta tudo Veio um jogador de Portugal no primeiro O que será que veio nesse? Será que todos são jogadores pra colecionar de todos os times? Sim Eu fiquei decepcionado Eu achei que era chocolate Não 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 É isso mesmo Eu tô vendo Eita Veio a Espanha Marcos Espanha Portugal e Espanha E mais bolinhas Deixa eu ver esse agora Vamos ver o último Já veio Portugal e Espanha Eu acho que é coleção então Essa é coleção de jogadores Será que vai vir o Brasil Marcos? Viu o Brasil? Eu vou fazer muita emoção Marcos Meu coração não vai aguentar Marcos Meu coração não vai aguentar Você tá preparado? Eu não Três Dois Um Quem veio a Portugal de novo repetido Vou abrir esse e ver como é que faz Ó Veio adesivo Pelo que eu vi Adesivos pra gente colocar na roupa do jogador Ah e é isso mesmo É uma coleção De vários jogadores De todos os times Ah o Brasil tava aqui ó Não veio o Brasil Pai Quer ajuda pra abrir? Pai ó Veio do Brasil Veio do Brasil? Acho que não Acho que sim Ah é facinho ó São só duas peças É o corpo e a perna Papai Oi Esse é o Brasil Esse é Portugal Não Esse é Portugal no Brasil Juro, juro Portugal Portugal é o Brasil Portugal Portugal é o Brasil E nem eu consigo abrir mais Portugal é o Brasil papai Eu vou usar o dente Consegui Esse é o Brasil É Portugal Portugal Ó Portugal Ó Portugal Papai Portugal No Brasil né Portugal não é no Brasil Portugal tá aqui perto Agora é só a gente colar aqui ó A bandeira no peito Aí o número Acho que vai na barriga Aqui na barriga o número Olha como é que fica Número e bandeira E agora atrás A gente cola Esse adesivo que tá escrito Spain Spain Ui errei Ah agora Aí que legal Spain Aí faltou mais um Que é o adesivo Do shorts Tá Vai aqui Nossa esse adesivo é muito grande Acho que é na camisa Errei É aqui Agora sim ó Agora vem outro aqui Vamos abrir outro Opa E outro também O outro também O outro veio igual Deixa eu só terminar de colar esse E Ui errei Isto Pling Ih entrou no sovaco Galera Parece brincadeira Mas veio com defeito ó O de Portugal Está faltando adesivo Está faltando o número Ah não É branco Marco Agora aqui eu vi de perto ó É transparente com o número branco Por isso que eu achei que estava faltando Eu falei Nossa faltaram nos dois Então vamos colar Esse emblema vai no peito Agora vai o número sete Que obviamente É do Cristiano Ronaldo Não na barriga Aí ó Barriga e peito Esse peito está difícil E agora falta Atrás Escrito Portugal Nas costas Uou Aí que legal Portugal E A lateral da camisa E dos shorts Não acho que é da camisa Porque é muito grande Então pra não invadir o sovaco A gente já começa pelo sovaco E desce Aí fica legal Certinho Falta mais um Então três Sovaco direito Sovaco direito Estupleng Estupleng Pronto Todo Cristiano Ronaldo Aí galera Que legal Portugal Espanha E esse daqui É o da Dinamarca Que a gente conseguiu Outro dia E já caiu A bandeira do peito O problema do peito É que ele é curvo E o adesivo fica levantando Já temos três Marcos Mas tá faltando o Brasil né Papaió Esse Papaió Caiu o número Papaió Esse é 22 e 26 Se você chegou até aqui Se você chegou até aqui Escreve nos comentários Álbum de figurinhas Da Copa Style Pra gente ficar sabendo E se você quiser que a gente faça um último vídeo Mostrando o álbum completo Como está sendo o processo Até a gente completar o álbum Não esquece de deixar nos comentários Pra gente ficar sabendo também A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui! Agora eu mando Um beijo Um abraço Fui! 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 Fui!